Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mário aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal Modern 2, mais um vídeo do Paulinho Louco que é esse aqui ó Fiz uma gangue e invadi a fazenda no GTRP rapaziada, uma nova gangue que tá surgindo aqui Então vou trazer pra vocês, lembrando que o link original tá aqui na descrição Tá vendo essa merda aqui rapaziada? Ajuda a gente a alcançar ela até o fim do ano, será que consegue? Não duvido nada de vocês rapaziada, com vocês tudo é possível Então conta com sua inscrição, conta com seu like e principalmente, comenta o próximo react que você quer que eu traga Belezinha? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Tem alguém nessa fazenda aqui? Puta que eu pari O cara de lepão O que é da roça? Deixa eu te falar, cara, deixa eu te falar, cara, falar um negócio pra você aqui Deixa eu tirar o capacete aqui Deixa eu te falar um negócio aqui, ah, o que que é? Você pode andar lá pra frente, por favor? Posso, posso, deixa eu só te falar um negócio aqui, cara Você não tem uma pedra filosofal Tá enfiando dentro do meu mangueto, dentro do meu colete? Hã? É o que, cara? Eu não tenho uma pedra aí? Uma pedra filosofal aí? Uma pedra filosofal Isso, isso, pedra filosofal Foi descida pelos teus mitológicos Na mitologia egípcio e Grécia, você tem? Não, não tenho não O que que tem essa fazenda aqui que ela tem, essa barreira que eu mudo? Você tem dinheiro? O que que você tem aí pra poder tá me enviando? Pode tá me doando, cara, não tenho obrigada nada não Se você conseguir vai me ajudar aí, vai ajudar demais, viu? Hã? É, primeiro Fica lá na frente, por favor, cara É que, assim Por que é? É que não pode ficar aqui dentro, cara Por que? Não pode? Mas, olha, eu já fui na favela de cima Fui do lado, aí eu vi a fazenda Achei que tava vazia Falei, vou entrar pra ver Mas sempre tem uma pessoa nesse canal Sempre tem, por que não tá tão tarde assim? É, então, cara Mas não pode ficar aqui dentro, cara Aqui dentro é a área vermelha, cê sabe, né, cara? A área vermelha? Que? Fica tranquilo, meu colete também é vermelho Cê tá ficando louco Tô ficando doido, cara Fique de boa Vamos lá na frente, cara Vem cá Não, não, não Chega aí Chega aí Não, vem cá, cara Chega aí, cara Chega aí Você tá na fazenda Pode ficar tranquilo Fica tranquilo na minha fazenda Eu não vou te expulsar Não vou te expulsar da minha fazenda Só quero saber Já sabe, pô, doerou da fazenda, rapazela Sou a fazenda? Onde fica o fazenda? É maluco, velho Eu não consigo chamar esse cara de Alifer, velho Tô doido, hein, cara Se eu ver ele pessoalmente, é a Paulinha Quer ficar maluco? Não, cara Tinha que mudar o nome, né? Não, não Ok, tem um cara lá em cima Não, não Você tá chamando de drogada agora? Não, não, cara Isso aqui é com a Kriptonita É a Kriptonita Aham Vem cá, vem cá Vem cá, essa... O cara tá bravo já, pô Esses lugares, gente Esses lugares fechados A galera nunca gosta que entra dentro Já mandou rádio Passou rádio pra alguém Turma Vem que eu queria um personagem louco Olha a cara, essa criatura O tamanho da Napa, pô Roubou oxigênio, tudo, rapazela Sério, é a terceira vez que eu vou pedir, cara Sério Oi? Fala pra frente, por favor Eu não ofereço ameaça a ninguém, não Eu sou uma pessoa tranquila e calma A única coisa que eu tenho É um pônei dourado Uma televisão de tubo de 30 polegadas Uma cama de casal E uma Sky Gato Só isso que eu tenho Tá, cara Mas o problema é que você não pode ficar aqui dentro Entendeu? E eu já te avisei pra ficar lá na frente É porque eu sou novato nesse negócio aqui Vamos começar de outra forma? Posso te dar um abraço? Não, cara Vou te dar um abraço Senta na moto E aí a gente vai até lá na frente E a gente conversa lá, pode ser? Não, 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 escuta aqui Ó, ó, deixa eu te falar um negócio Tá vendo esse coletinho aqui? Aham O que que tá escrito aí? O cara tá dando a maior ideia Segurança Segurança presente Tem que, ó Segurança presente Eu vi lá no governo do Rio de Janeiro Lê ali embaixo, né? Você tem uma leitura ótima? Ah Tá bom Vamos lá Calma aí, calma aí Se você discordar de mim Eu saio daqui Tem quantas pessoas nessa fazenda agora? Hã? Agora? Deve ter umas oito Que oito? Só tá o C aqui, we Só tá o C aqui, we Quer ver eles aparecerem? Não, se eles aparecerem Eles vão causar algum mal pra mim? Vão Sabe o que é o bom, rapaziada? Se liga É 48 minutos de vídeo, velho, mano Às vezes eu vou dar uma moscada aqui, rapaziada Que eu já falei pra vocês Porque eu acho que o Paulinho Eu fico aqui moscando aqui Até esquece que eu tô gravando Que é muito da hora, velho É a quarta, quinta vez que eu tô falando Pra gente ir lá pra frente Porque aqui era vermelho Eu, eu, na verdade Já era pra ter te passado, entendeu? Então, vamos pra lá Ah, não Eu quero do Paulinho Sobe na mão Vamos pra lá Levanta a mão aí, por favor Não, não tenho Não Não tenho Não E não tem, gente Só pela demora, hein Não tem Tá bom, é a terceira vez que eu vou virar Fica lá, por favor Cara, vamos começar, amigo Amigo, olha aqui, amigo Amigo Amigo, vamos ser inteligentes Inteligentes Mano, imagina a agonia Você tá jogando Que esse chapéu que me ouvi melhor Opa Opa Tá bom, vamos conversar Vamos conversar Vamos lá que eu vou guardar a moto então E a gente conversa lá fora É, isso aí Ó, botou moral, povo Puxou um trampolho desse tamanho Ele tá sozinho aqui na fazenda Pelo jeito, viu, povo Ele passou rádio, não veio ninguém Aqui, aqui, tá bom, né? Aqui tá bom, colega Ali perto da rotatória, por favor Tá, tá, vamos lá Tô fazendo É bonitona, né, povo Quem lembra uma vez Em outra cidade Que eu fui na nessa daqui Eu fiz uma anarquia Rapaziada Tem alguns vídeos do Paulinho Que vocês pedem pra eu trazer Mas eu sou tão viciado Nos vídeos desse cara Que antes de começar Eu acho que A sua fazenda tá com uma segurança Meio ruim Porque eu entrei aqui Pelo portão normal Correto? Eu entrei pelo portão Tranquilamente Aqui na sua fazenda E só tá você aqui nesse lugar Isso aqui pra mim é esquisito Sim, cara Mas as pessoas dormem, né, cara? É, mas eu tô acordado agora Plena luz do dia E o solzão azul desse Sim, sim Você sabia que o céu O mar é azul Por causa do reflexo do céu? Aham Na verdade é o contrário Você não sabia nada Te peguei Te peguei Ah não, cara Vamos estudar, né? Pelo amor de Deus Eu baixo, eu baixo Deixa eu te falar Ó, mais um, né? Mais um É daqui? Não, pera aí E aí, pessoal? Precisa de ajuda aí? Ah, cara É sério, cara Sem zarolhar, por favor Que que é isso? Sem ficar escrachando aí Falando alto Por favor, eu vou atender ele aqui Não, pode ficar de novo Não, pode ficar de novo Se precisar de... Segurança Segurança aqui, tá? Ah, meu Deus Caramba, é muito bom, velho O que é que vende munição? Balafine, ponto 50 Isso Deixa eu ver aqui Pera aí Vou dar uma consultada ali E eu já volto Tá pedindo, tá? Fiz, rapaziada Vamos morar daqui, gente Turma, vim pro meio do mato Aqui, ó Vamos puxar o celular aqui, ó Vou chamar a polícia, turma Tem uma fazenda aqui Que o cara vende bala de arma É sério Descobri tudo Aí a polícia pode vir na investigativa Será que você vai vir, rapaziada? Ué? Oxe, povo A polícia chegou Opa, seu polícia Opa Opa Seu policial Deixa eu te... Nossa, chegaram rápido, hein? Mas eu liguei pra polícia comum Policial, vem cá Esse lugar aqui, ó Eu que fiz a denúncia Recebeu minha denúncia, hein? Ó Esse lugar aqui, cara O cara Deixa eu te falar O cara O cara O cara vende bala de arma de verdade Eu descobri Ó Então, pera aí, então Ó, olha aqui Ó Eu prestei atenção em tudo Ele fala Ele tem um código Vem cá, vem cá, vem cá Olha aqui Os clientes falam desse jeito pra ele Seu policial Falam assim Eu quero balafine Que ele usa a referência de um doce, né? Que é a balinha normal Como um truque Pra não cair na investigativa da polícia Só que eu vi ele passando bala de arma Que o cara equipou a arma do meu lado Então quer dizer Então que você não conseguiu A gente ver que ele tem venda de munições Vende as coisas ali Eu entrei com a mobilhete aqui no canto O calvão tá preso lá E já rapidamente Averiguei no meu telefone E fiz um chamado aí Isso que foi que eu botei lá Tá, eu vou tá passando Então levando pro nosso superiores Essa informação De nada, de nada Você tá colaborando conosco, tá bom? Tem até ajudado aí, cara Olha, eu tô tudo bem Deixa eu te falar Tá, não vou falar mais nada, não Turma do céu Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu O calvo ainda tá até dando do lado É o seguinte, gente O jogo tem algumas regras, sabe? Eu não sigo nenhum Olha o cara vindo ali, ó Pega que tá maluca ali Vambora Até subiu ali A polícia não pode fazer nada agora, turma Só que isso que eu dedurei É tipo assim As polícia do jogo Sabe que tem Mas eles não sabem Dentro do jogo Conseguiram entender? Então como eu dedurei Dentro do jogo Agora eles vão levar lá pra delegacia Né? Que eles têm a delegacia deles Provavelmente Que eles vêm da PRF, né? A PRF é onde que é Enfim Eles vão levar pra delegacia E aí eles fazem a investigação E aí depois disso Bem provavelmente Os caras fazem uma invasão no lugar Pra checar as coisas Cara, que desse de vídeo é esse, pô? Que bagunça Eu fui só dar uma mijadinha ali A polícia já chegou com tudo Vou entrar pela parte de trás aqui, pô Eu acho que vai dar merda Mas eu vou Eu gosto de cutucar, sabe? Eu vou cutucar na ferida Vamos saber o que a polícia falou pra ele também, né? Às vezes a polícia não fala Vamos ver Ou falou E aí, Cowboy? Você tá caronei, perereque Bora, perereque Não, deixa a minha moto aí Pererequinha Desculpa chutar aí, Cowboy Chega aí, chega aí O que a polícia te falou aí? Não, a polícia não falou nada Não? Eles me liberaram Eu sou parceiro deles, cara Ah, é parceiro? É, eu sou parceiro deles Vai pra lá, cara Opa 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 Pera aí Tô esperando Eu só quero saber Por que a polícia veio aqui Que eu estranhei Eu fiquei no canto ali Eu tava voltando No que eu vi eles entrando Eu até entrei correndo aqui Pra poder te avisar Aí eu vi que a polícia tava aqui Eu dei a volta Ele é daqueles cara Que é fã do Paulinho Louco Pela cara dele Puta que eu pari Fã do Paulinho Louco, gente É, eu sou fã do Paulinho Louco mesmo Tô imitando ele Um ali falou Baixa a arma Baixa a arma, né? Deixa eu falar Eu tô querendo ajudar, cara Tô querendo ajudar Posso falar o que eu escutei? A polícia chegou do meu lado E perguntou se aqui vendia Realmente de bala Caraca, sabe o que é o da hora, mano? Esses malucos depois Tipo, Promete Eles já acompanham o Paulinho Vê esse vídeo, mano Aí eu falei Como assim? Vende bala de arma? A polícia falou É porque a gente tá começando Uma investigativa Aí eu dei a volta Só pra te contar Ah, entendi O que a polícia te falou Aqui a hora que ela entrou? Eu fui fazer um pervisão Quando eu voltei Já tava um amoroso Ele só me revistou Mesmo porque eu tava de couve Ah? Então você aguarde a investigativa aí, tá? Papo de amigo Só tô te avisando Você ficou irritado comigo Porque eu tava ali na frente Mas eu acho que eu vou salvar sua fé Não, você tava lá no fundo Você tava lá no fundo Qual o problema, cara? Eu vou aqui, ó A gente sai andando Aqui não tem problema Não tem problema, cara Não tem problema Aí, ó A gente sai andando aqui Bota pra cá Fica lá, ó Cara, o que que tem ali dentro? Você tá escondendo algum corpo? Não, não tô escondendo nada não É só a propriedade privada, entendeu? É pra lá Ah, quem é privado? O privado é até no banheiro Tô brincando Baixa essa arma, cara É piadinha Eu gosto de entrosar Não fala Deixa eu falar Pera aí, chega aí Chega aí, chega aí Não fala nada não, velho Vamos parar com aquela palhaçada Não, vamos parar com aquela palhaçada Cara, eu quero ver o que vai acontecer aqui, rapaz Ele é daqueles caras que Fica imitando um sonho novo, cara Ah, esse cara tá cheio da gracinha, né, pô? Dá morrinho, né, man Empurra da morte Ai, cara Fica rindo Passar bem então, viu, gente Até mais, então Cara, enche o saque e vai embora, pô Nossa, eu tenho medo de dar as costas Com esses cabos Vambora daqui Eles não vão fazer a mínima mesmo Vambora, pô Vambora Porque esses caras É muito ruim de conversa A gente já sabe pelo título Que ele volta aí, né O que eu tô fazendo no jogo Não sei É, um treino Fala no groselho aqui O que que foi, louco? Por favor, carona Ah? Carona Peraí, cara Ai, cara Eu ia te dar carona Você quer roubar Nem a moto tá trancada, o cavalo Agora você vai aprender O que se faz Quando se mexe É Vou te mostrar um negócio Aqui agora Toma Tá bom É isso que você faz Que eu não falo Não falo igual o homem Não falo igual o homem, rapaz Não fique fazendo essas palhaçadas Não viu Essas palhaçadas Muito bom Vem comigo que eu te mostro Vem comigo que eu te mostro, rapaz Eu te mostro Seu porquera Seu porquera Ô, cara Será que você não tem alguma coisa No teu bolso aí? Não, cara Não, cara Será que você não tem alguma coisa Desculpa, cara Desculpa Desculpa Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer Foi sem querer uma obra, maluco Toma Esse cara é charopo, mano Safado Faga 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 Essa mobilete Não tem como empinar a mobilete Ô, turma Eu tô pensando aqui Eu tô achando até doideira Um negócio desse Cada vídeo Nós consegue arrumar Uma bobagem Uma noia Bom, realmente noia Mas cada hora faz um personagem Louco, atrapalhado Com umas doideiras Só dele E com a mesma voz Mas cada um do jeito E dá cada hora Uma experiência diferente Olha esse morro aqui Que é uma cidade Diferente Que eu causei Num morro parecido Com esse daqui Você quer abrir pra gente Seu portão Aí? Qual foi? Você quer abrir Esse portão Aí pra gente Aí? Não consigo Nada Tá pra gente Aí, pede pra alguém Abrir pra nós Aí Não, filho Nem eu não Ô, Rogério Senna Deixa eu te fazer Uma pergunta Alucinógeno Rogério Senna Alucinógeno Você não tem Aí uma arma Uma pistola Uma faca Algo mais agressivo Qual foi, cara? Qual foi, cara? Oxi Ah, cara Eu falo isso tudo Você merece um chute Desculpa aí Você merece um chute Pela falta de respeito E falta de bom senso De eu estar falando contigo Eu tô com tranquilidade, mano Eu tô dando tranquilidade Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo E você, tá bem? Hã? É o que eu tô fazendo Olha o que eu me dedico, pô Você merece dar um like Lógico, lógico Eu já sou inscrito Deixa o like aqui, rapaziada Já deixei o like Consegue tá fornecendo Só o telefone O telefone do brother Que faz aquele fornecimento balístico Pô, viado Eu tô procurando também, mano Bora procurar Bora Fica sana Bora Muta da minha moto aí Vambora, mano Aí, vamos nessa Fiz amizade, gente Aí, ó Qual foi, cara? Qual foi da moto, mano? Aí, ó Muta aí na lambreta aí Muta da lambreta Fiz amizade, meu Aí, ó Vambora Vambora, parceiro Obrigado, meu cara Obrigado, amigo Você sim é um amigo de verdade Tá ligado, né, meu mano? Chegou agora tu, pai Tô ligado Tô ligado Agora tô até bem zen, já Chegou agora tu? Eu acho que o que eu precisava Era de uma amizade de verdade Pra contemplar o meu coração Nessa vida A gente só tem que fazer o bem Sem olhar a quem E nunca matar ninguém Foi pra bater, meu irmão Ai, desculpa, cara Mas qual foi? Chegou agora Pra não é tu, meu irmão? Cheguei agora, cara Cheguei agora Meti esse colete aqui Que eu achei ali na loja O pessoal às vezes achar Que eu sou um segurança Tentar jogar um dinheiro Eu já tentei várias vezes Se é segurança Dessa vez eu não peço, não Eu só chego Eu chego vigiando o local Se o cara abraçar a ideia É bem Se não olhar aqui Se não abraçar eu não Ele tenta Ah, é desse jeito A gente tem que tentar Ganhar a vida, cara Se não tentar ganhar a vida A gente morra aqui em fome Essa cidade aqui é uma selva de pedra Eu quero fazer o dot merra, rapaz Deixa eu te falar Dá o papo? Eu fiquei sabendo, cara Vou até encostar a motoca aqui Na vida Puta só Fiquei sabendo, cara Que tem um maluco aí Que se chama Cowboy Cowboy é o nome dele, tá? Tô relembrando aqui E esse Cowboy, cara Ele tem muita grana Muita grana Muita grana Din, din Sabe o barulho do dinheiro? Tiquim, tiquim Tiquim, tiquim Tiquim O cara não acompanha não E aí eu tava pensando Ô Charly Brown Da gente chegar nele Eu tenho um mangá Aqui, ó Você pode achar que eu tô dando bobeira Mas aí, ó Tá vendo? Esse aqui é o mangá Que eu tô apontando O cara já ficou com medo Ainda Ele não quis a minha segurança Me expulsou da fazenda? Que isso, rapaz O bagulho é matar ele, pô É mesmo? Vamos nessa, então Vamos matar esse maluco É agora Bora mesmo Arrumeu um parceiro de qualidade, pô Vambora Vamos catar aquele fazendeiro Vagabundo, pilantra, mocorongo Menor, bora na favela Você é carioca, cara? Ah, eu sou mesmo? Ah, eu também sou É mesmo? Sou Eu sou de Formiga, Minas Gerais Vamos descer aqui É pra ali do lado Ali Eita, outra favela aí, ó É, já a gente sobe aí Isso é tudo pra ver Eu conheço os caras aí Obrigado É, eu tenho moral Eu tenho moral nessa daqui da esquerda Deixa eu ver Eu tenho moral ali no cassino Naquela favela da barragem também Ali do lado Eu tenho moral Ah, então Tem essa garra toitão, né Sou o quê? Sagaz Tem essa garra, né? Sou sagaz É, sagaz Obrigado Que que é isso, cara? É, é uma compreensão, né? Cara, a cidade é longa Mas o melódio é maior A fazenda do cara é nessa rua aqui, ó Nessa rua Ih, vou fazer na mão com ele Tem uns caras ali, ó Tem uns caras ali, ó Vou entrar na mão firme Não, toma cuidado Tem uns caras forgados aí Vou entrar na mão firme Vamos ver, tá segurando alguém ali Ô, polícia Polícia, polícia E aí, polícia A mulher tá morta? Rapaz, tá parecendo Você indo de filme A mulher durinha, hein, Pé, ué Ela tá morta, pô Ela tá morta Consegui dar carona Ah, você tá segurando Mas como é que eu vou dar carona? O que é isso, cara? A mulher tá viva Isso era golpe? Não, ela tá morta O que é que tá acontecendo? Deu uma lástida, deu Tentou chutar de novo O machado vai comer firme, viu? Que isso, gente Tá segurando, chega Bora, meu irmão Coroninha aí, fora Quer carona, liga, localiza Lá que eles alugam a moto Pro ser imbecil Aqui, cara A fazenda é aqui na frente Do nada Tá vendo ali, ó Vou subir por cima Aqui, ó Ainda, em bica, pai Qual que é teu nome, carioca? Estênin, pai Quê? Estênin, Estênin, Estênio, filho Estênin? Estênin Mas é o nome aqui no jogo Ou é o nome da Vinal? Os dois Ai, vamos lá Mas o que é isso daí, Estênin? A tua mãe pagou alguma aposta Bêbada quando adolescente? Aí se jogou Não sei, vai lá Fazendo ali na frente, cara Vamos lá Prazer, eu não vou fazer na mão com ele Não, o cara tem arma Quer ter? Escuta só Vou até pra vir por trás Por quê? Porque o cara O cara tem a pistoleta, cara Aqui não dá dano O soco aqui nessa cidade Não mata A gente vai no arra 2 Em cima dele, filho Eu já pego ele de porrada No mar na mana Aí tu já vê com o machado E dá no golo Que maluco é? Doidão mesmo, mano O morro aqui nessa cidade Não mata, entendeu? Ah, tá, porra Cara, eu acho que o único portão É esse daqui de trás mesmo, viu? Mas se ela ainda abriu Eu ia perguntar isso agora mesmo Deixa eu falar Vamos largar a moto aqui, cara? Vou deixar ela só no jeito Se precisar da fuga Ainda? Fuga de lambreta Vamos trancar ela, né? Não vou dar uma trancada Porque se precisar, né? Parece ser muito nego Não dá pra gente ir no sapatinho A hora que eu tava aí Tinha uma, duas pessoas, cara Tinha mais um com eles lá Mas não tem nada a ver Vem, 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 vem Vem, vem, vem Bora, bora Traga a fazenda desse babaca Caraca, mas gangue Só gangue de dois? Aí, cara O cara O cara Às vezes ele fica ali Naquela entrada ali, ó Só que essa casa Ela dá pra entrar dentro dela Ó, ó Quero matar aí, ó Vixe, vira, vira, vira Barulho de moto aqui, pô Vem cá, cara Deita aqui, vem cá Vem no silo, vem no silo Cadê o cara? Fica aí, fica aí No canto da parede Aí no silo aí, cara Aqui dentro, cara Aqui dentro, cara Vem cá, maluco Vem cá, mano Tava palmeando ali Tava palmeando ali Tava palmeando ali O que que é palmeando? Tava pegando a visão dali, pô Opa 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 Vem cá, cara Não vacila não, doido Não vacila não Não vacila não Palhaçadinha Palhaçadinha pro glu-glu-i-é Sabe malandro Ai, 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 ó Ó, tem moto aqui na rua É, merda Tem moto Cara, só tem uma chaca Você fica vivo, viu? Eu vou fazer na mão Você, merda Você fica vivo Se não, ó Aí eu tomar isso Vai deixar eu doidinho Biruta Então o que você consegue Pegar nele Maluca, Daniel Ali tem duas motos Mas aquela ali É a galera Que tava ali atrás, não é? Não adianta Cara, vamos chegar mais perto Que aqui a gente não vai saber De nada, cara Vem, vem, vem Será que vai acontecer, rapaziada? Ih, pô, parece que tá tudo vazio, viu? Mas também tem uma pessoa aqui Não sei como é que aquele cara aguenta Vem, 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 vem Bora, bora, bora Acho que tá tudo vazio, gente Acho que tá tudo vazio Vamos só checar agora a entrada Se não tiver na entrada Não, cara A moto saiu Você não viu? Acho que tá vazio, cara Olha o cara ali na porta ali, ó Tô vendo, tô vendo Não, não Dá uma machadada no gogó dele Tem dois Tem mais de um Machadada no gogó dele Quero matar, mas Cara, deita aí, cara Que você tá com o boné mais branco Que não sei o quê Escuta a sua Você tem rádio aí? Pô, tem um não, velho Não comprei, não, mano Não, não, porra aí Se eu matar um, o rei visto Eu pego o rádio rapidinho Esperar dar uma Ó, entrou alguém ali, gente Vou matar do lado Aqui viram nós Viu medo de ver nós? Viu não Foi guardar o carro Trocou, guardou o carrinho Fica tranquilinho aqui, pô Só na quietice Só na quietice Foi lá pra trás Porque de boa Tem muita gente ali na porta Ó o cowboy lá, tá vendo? Olha o cowboy lá, povo Lá na entrada, o cowboy A ideia, cara É pegar ele sozinho Que a nossa chance vai ser muito maior Do que a gente tentar Pegar ele direto Entendeu? Mano, o bagulho é deixar ele ficar sozinho ali, ele moscando. E aí, eu acabei de falar agora. Que rádio, cara? Pegar pistola. O que você quer com rádio ou radialista? Ô, Carioquinha, você tá maluco, cara. Tá maluco, cara. A pistola é lógica que eu vou pegar, né, meu irmão? Eu não fico sem meu porte, não. Ah, então beleza. A pistola e o porte você tem que pegar. Tem que pegar. Tem que fazer doideira o que tem que fazer. Eu já tô espumando o pé na boca, igual um cachorro com raiva. Ai, calma a boca, filha. O que eu tô fazendo na minha vida? Opa. Que isso, cara? Saiu mais um de dentro da casa. Cara, tá ficando complicada a nossa situação, viu? O cowboy que eu quero, cara, é o de jaqueta preta. Olha lá, olha lá, olha bem olhado. Tô vendo mesmo? Tô vendo mesmo? Ih, chapéu e branco. Tem mochilinha. Escuta só, cara. Aperta F6 e já deixa copiado aí. Barra e espaço rastejar, certo? Ainda. Agora vira pra frente e já dá o comando. Vai, vai, vai. Vai, ó. Vamos rastejar, vamos rastejar. Vem mais pra cá, cara. Mais pra cá, mais pra cá um pouquinho. Aqui, ó. Vai, vai. Chega um pouco pra esquerda, um pouco pra esquerda. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, doido. Vira um pouco pra esquerda, cara. Sai daí, doido. Quer virar não, quer virar não. Meu Deus do céu. Tenta aí, tenta aí, cara. Pelo amor de Deus. Que isso, cara louco? O cara tava enfiando a cabeça dentro da cerca, pô. Pelo amor de Deus. Colegas, vamos fazer o seguinte, cara. Vamos sair desses matos tudo. Vem por trás aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Será que ele vai arrumar o Honey um pouco, hein? Ó, Vick, esses caras são todos cegos. Ai, quando eu dei ver os caras aparecem ali. Eita, viu? Ele pegou o carro, relaxa. Ele pegou um carro ali do lado. Vem. Vamos sair daqui, cara. Aqui não é confiável, não. Essa invasão aqui tá sendo bem feita, pô. Com pouco recurso, hein? Cheguei. Vem. Não, ô doido. Vem cá. Vem cá, boy. Vem cá, é louco, pô. Vem embora, bora, 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 bora. Pô, tem muita gente aqui, cara. E eu achei que não tinha ninguém. Por esse lado aqui nunca tem gente. Que difícil. Ai. Ai. Não viro mais, não. É a minha moto, pô. Cê viram? Será? É a minha moto. Vem, 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 vem. Pô, 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 pô. Será que vai dar ruim, rapaziada? A questão que vai... Só pra dar a volta por trás. Vai dar ruim, tipo, assim... Vai acabar sendo pego aqui, cara. O pior é que pegaram a minha moto agora, eu acho. Mas que eu quis ir lá ver. Bora, bora, entra na casa. Eu acho que vai dar ruim, rapaziada. Tomara que não. Ai, ficou murcho, né, Amela? Por quê? Até desistiu de tentar. Não, eu não desisti, né? Eu tô com fogo na areia, Pé. Olha, se os caras pegarem a gente, você começa a desenrolar que eu tento salvar a gente, tá? Ainda. Ainda, ainda. Foi mesmo. Ainda, ainda. Caraca, eita! Olha lá quantos caras tem lá, cara. Olha lá, olha lá. Eu vou pra cá, vai mesmo. Cara, de verdade mesmo? Fala comigo. Vamos sair daqui, vamos tentar conseguir uma pistola e voltar depois? Ainda, bora mesmo. Ainda, ainda. É isso aí que você fala. Você fala ainda, cara? Nunca chega, né? Vamos nessa, bora, bora. Vambora daqui, não vai dar certo. Vai, mano, vai dar certo. Agora, agora eu acho que... Ó, ainda falta praticamente 20 minutos, rapaziada. Será que trancaram o portal? Não é possível, mano. Olha lá. Para o quê, pô? Rouparam a minha mata aqui, viu? Ah, olha o tsunami. Nossa. Será que sabem que nós tá aqui? Pegaram a moto nossa. Falaram a minha moto, cara. Aham. Caraca, rapaziada. Mano, assim... Tipo... Vamos fazer o seguinte, cara. É, a gente tá no meio do nada aqui. Se doar carona, e agora? Vai jogar o lugar que a gente tá. Deve passar alguém por aqui. Será? Vamos fazer o seguinte, brother. Eu vou chamar a polícia. A gente mete o sete, pô. É, relaxa, relaxa. Vou colocar assim, gente. Tiroteio aqui agora. Na verdade, o cara tá mirando em nós, querendo roubar nossa... Nossa... Nossa arma, nossa moto. Aí, até deu, até deu, até deu. Ó, a polícia chegar aqui, a gente fala pra eles que a gente tava com uma robozona. E aí, meteram a mão na nossa moto. E agora? Opa, opa, seu policial! Opa, opa, seu policial! Opa, policial! Opa, policial! Opa, policial! Opa, policial! Aí, mostra o colacho, mano. Roubaram a moto, vocês? Roubaram mesmo? É isso. Ai, bico nessa reta aí, ó. Mal otário! Vocês estão com o celular pra fazer chamada, alguma coisa assim? Porque a gente não pode dar caramba. Que moto que é, mano? Ô, mano, então eu tô sem celular, acabamos de chegar uma robozão, pai. Calma aí, calma aí. Acabou, tá sem celular e fez chamada. Eu vou dar o celular pra vocês. Eu preciso estar lhe chamando o Uber, amigo de vocês. Não dá pra dar só a carona até a garagem, ou, moleque? Não, até ali. Na humildade? Não tem, não tem como. É proibido pra gente. Por favor, cara. Dá mó PO, pô. É proibido, mano. Nós não podemos dar carona, não. Mas nem essa hora, cara. Essa hora a cidade tá vazinha. O que nós podemos fazer é tentar ir atrás da moto, entendeu? Não consegue pedir pra alguém trazer a gente aqui, nada? Buscar a gente. Ai, mano, não podemos fazer isso aí, não. Ah? Eu tava até fazendo prova lá pra ser polícia, cara. Faz essa boba pros teus irmãos aí, na escondida. Sétimo, né? É? Vou lá no 27º reclamar, pô. Que policiaça que deixa a cidade que tem assim na pista, pô. A beira do assalto, mano. Eu entendo essa indignação, mas eu não trabalho. E se o senhor for lá falar, eles vão falar a mesma coisa. Mano, mas independente, mano. Vocês vão deixar a gente na pista agora, a beira do assalto mesmo. Pessoal, vocês... Os caras já tão pedindo carona aqui no chamado. Só até ali, rapidinho. Olha o personagem, pô. Nós não podemos dar carona, na moral mesmo. Olha o personagem. É proibido. Cara, por favor, cara. Por favor, cara. Vou abrir essa sessão aí. Entrei aqui. Obrigado. Obrigado. Carrega aí, irmão, cumpadi. Vou entrar aqui, no carro aqui, ó. Solta ele aí, filho. Vai dar carona? Vou, vou dar carona. Mas antes de eu saber dar carona, preciso saber se eu não tô correndo em perigo. Solta. Ah, eu tenho um machado aqui só. Você é danhador, mano. Aê, povo! Ganhou uma carona nessa. Caraca, o cara boizinho agora, hein. Aê, cara. Polícia fez a boa, hein. Sorte que eu tenho esse carrinho aqui, cara. Também. Bora? Ah, tá. Motorizado, meu amor. Ah, você acha que eu tô dando bobeira, cara? Que nós tem de tudo, hein. Tá motorizado, meu amor. Falou que tem a pistola, né? Mas nós vamos arrumar ela agora. Desenrola ela agora, cara. Matar aquele cowboy filhado da mãe, mano. Bora aqui, cara. Bora aqui. Ainda. Aqui talvez ajeita. O cara daqui é meio noiado, vamos ver. Você fala, tá? Vamos ver se é bom no desenrolo aí. Vou deixar por tua conta. Correto. Correto. Fala, amigo, beleza? E aí, irmão? Você é daqui mesmo, tu? Isso. Vale o papo reto, então. Chega aí, cara. Pode entrar aqui pra conversar de cantinho, que é bagulho sério. Chega o cara a roubar o carro. Falei, é um falastrão. Vai roubar o meu carro. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Explica a situação aí da goada pra ele, viu? Explica a situação da goada que não vai pegar, que a cara não tá ferroado, né? Igual a beia, velho. Isso. Pera lá, p***. Pera lá, p***. É porque é bagulho sério. Eu vou te marcar dali, correto. Vamos, vamos, vamos. Esses caras, tudo que se negoci, pô. Vai lá, p***. Vai lá, p***. Vai lá, p***. Vai lá, p***. Caraca, p***. Que da hora, mano. Que da hora, né? E esse boneco, parecendo um lunático, com crise de perseguição, p***. O louquinho da cabeça. Quem é a polícia? Quem é a polícia? Você, paizão. Não, esse aqui é um colete, cara, que eu coloquei lá. Não me aceitaram eu na polícia porque falaram que o meu nariz é grande demais. Ah, entendi. Ah, Marrocoé, mano, tu tem uma bochechão mesmo, rapazão. Não ia querer falar bar, não. Mas foca no negócio, cara, eu tô a ver de falar. Marravisão, paizão. Oh, essa coiquinha aí, eu acho que o bandido que tirou tá... O que é isso que o cara te deu? O que é isso? Eu quero dinheiro sujo, eu, mano. O cara deu dinheiro sem tu nada, sem te pedir. Ah, qual foi o bagulho? O Paulo, chega aqui por pensar o bagulho, mano. Pintaram o carro do Paulo. O quê? Vocês estão precisando de alguma missão aqui na cidade? Uma missão? É, eu vou falar a verdade aqui. Eu com o meu amigo aqui, fomos desrespeitados por um cara lá da fazenda, correto? Tô citando até o nome do cara, porque realmente a gente tá bravo. Só que a gente não tem contato na cidade, não tem arma, não tem nada. E obviamente, ninguém vai dar isso pra gente de graça. Então a gente tá mandando aqui a conversa reta. Se algum de vocês aí tá interessado numa troca. Se tiver alguém pra pegar, alguém pra matar, entendeu? Cala a boca, RobiCob! Vai ficar no esculástico? Vai ficar no esculástico? É, mano. Tu tem alguma coisa pra oferecer pra gente? Chega aí, chega aí. Quando esculástico, cara, cheguei, cheguei, cheguei. Chega aí, cheguei, cheguei. Quando esculástico vai ficar no esculástico? Caramba! Caramba! Vai ir embora, rapaz! Pai! Basta ali, tá parado! Calma aí. Quer descontar ainda? Calma aí. Quer descontar ainda? Chega aí. Chega aí, cuequinho. Bota esse cara, vai ficar quietinho aí, ó. Chega aí, cuequinho. Não, não, vamos botar a moral nele, vamos botar a moral. Chega aí, chega aí, chega aqui. Que negócio é esse aí, velho? Esse Motoclube aqui era mó vazio, quem viu uns vídeos atrás aí. Aí, ó. Senta aí, senta aí, senta aí. Beleza. Com que que eu posso falar aqui? Calma aí, ele vai vir aqui. Beleza, beleza. Fala com ele ali, ó. Dá a máscara aí. Como é que é a história que tu tava contando pra você? Deixa eu contar, ó. A situação é que eu sei que o Motoclube aqui, a rapaziada é parceira e a rapaziada abraça a galera da cidade aí. E eu tava até interessado em entrar pra gangue aí, só que eu tô com pouco tempo pra entrar na cidade esses dias. Então tá complicado. Mas eu com meu irmão aqui, tá querendo pegar o cara, correto? A gente precisava de uma arma. Só que ninguém vai dar arma pra gente assim, de graça, sem motivo algum. Então a gente vai passar aí de morro em morro aí, ou seja, esse é o primeiro local que a gente tá passando. Perguntando se não quer fechar a parceria, empresta aquela pistola. Se querer que a gente faz alguma entrega, mata alguém em troca, alguma coisa assim. Ou a gente pega a pistola, faz a execução, devolve pra vocês. A gente só quer uma ajuda, cara. Porque essa cidade é muito difícil de conseguir um utensílio, entende? E a gente vem aqui pedir pra vocês aqui na humildade. Será que vai dar certo? Não, o que que eu posso fazer pra ti, cara? A gente tá hoje aí meio parado, que as pinturinhas tá fracas. Aham. Eu posso te arrumar alguma coisa aí pra ir... E aí tu vai trazendo uns carrinhos pra pintar pra nós aí, o que que tu acha? Boa! Boa! Tranquilaço, cara. Tranquilaço. Rouba uns carros, trago pra você. É isso? Isso. Tu acha o carro na cidade, traz pra gente, a gente pinta. Tem só um desmanche aqui, né? Oi? Aqui é desmanche, né? Aí já faz uma grana também. Isso, isso aí. Ah... Cara, por mim tudo bem aí, meu parcero. Bora mesmo? Aqui é... Mecânica. Esse carinha é doidaço. Mas cara, quer assim, a gente quer pegar um cowboy lá da fazenda. Alguém tem contato com ele, alguma coisa? Um cowboy. O cowboy é nosso concorrente, pô. É mesmo? Aí tipo assim, eu quero isso daqui, ó. Eu quero isso daqui, ó. Só... Isso daqui não serve nada, cara. Opa! É um negocinho, cara. Tem um negocinho. Calma aí. Iuta. É bom pra gente e bom pra vocês, pô. Que isso, cara? Tem uma cervejinha pra nós? Boa! Toma aí, mano. Toma aí, tá ficando mais calmo. É um dodinho, é um dodinho. Coida com a equipe. Boitado, pegajando malandro. Apanha! Tá, vamos lá. E aí, cara? Você consegue na humildade? Tá, porra. Veja aí, se isso aí serve pra ti. Vamos lá. É papo de homem, tá? Tá aqui pra fechar negócio. Boa, parceiro! Acaba! Isso aí, ó. É disso que eu tô falando. Aqui, aqui, carioquim! Aqui, carioquim! Pesadão, hein, rapaz? Aí, meu títio. Só que agora é o seguinte, né, cara. Eu vou falar isso. Isso aí é massa, por isso aí daí. Te deixei bem equipado, agora tu tem que trazer uns carrinhos pra nós. Tá, você tem a chavinha pra roubar carro aí? Vou arrumar, vou arrumar umas três. Arruma aí que a gente vai pegar os carros pra você. Aí, ó. Tá, porra! De homem pra homem, cara. De homem pra homem. É só falar pra Bill Bader, assim. Se os cara perceber que não é troll, os cara ajuda, pô. Boa, valeu, valeu. Eu vou trazer os carros também. Eu posso ir lá matar o cara antes? Só acabar com a raça dele? Ah, vai lá, vai lá. Ó, deixa eu perguntar. Não tem uma pistolinha pra dar pro meu irmão aí? Puto, sem porte, mano. O negócio é o seguinte. Quem é esse cara que tu quer matar aí? É o fazendeiro lá. Fazenda, de verdade, meu irmão. Alguém tem alguma coisa, algum moleque com esse pessoal da fazenda? Cara, eles são o nosso concorrente, pô. Pô, vamos juntar todo mundo lá, então, gente. Vamos arregaçar esses caras, cara. Jogar ele pra bala, pô. Pessoa, vamos fazer o seguinte, então. Vamos matar tudo? Vamos sequestrar o cowboy. Bora, todo mundo? Melhor, melhor aí. Bora, então. Vamos, então. O cara tem que tá aí, cara. Vem aqui de camiseta preta. Pula, pô. Pula, pula. Os caras concorrentes, eles são boas. Meu Deus do céu! Caraca, que daoro! Não é impossível que isso casou tanto, pô. Que firmeza, que beleza, que beleza. Só que pintaram o carro dele, né? Isso daqui vai dar um BO, rapaz. Eu fico impressionado. Como que isso desenvolve, gente? Tudo espontâneo. Meu Deus do céu, oi o BO. E é legal, pô. Porque, tipo assim, agora é madrugada. Então a cidade é muito parada. Então a galera gera um RP pra eles também, né? Então a galera gosta. Esse horário é o melhor horário pra gravar, cara. Eu adoro gravar de madrugada. É muito bom mesmo, porque os vídeos que saem são os melhores. Os melhores vídeos que vocês já viram aí, se olhar, é os melhores de madrugada. Tem jeito. Aí, vamos lançar um rádio aí? Vamos lançar um rádio de todo mundo? Agora vai começar o desastre naquela fazenda, rapaz. Coloca no 29 aí, coloca no 29 aí. Olha, tem dois rádios, cara. Tem um rádio aí? Ah, você tem, hein, boa. Fala, rapaziada. Tá na escuta? Bora mesmo, tá ouvindo, mamãe? Ô, gente, deixa eu falar. A minha ideia do plano é o seguinte. A gente vir pela parte de trás, tá? Parar um pouco antes pra evitar iluminação de farol e barulho de motor. A gente desce a pé pela parte de trás, invade e pega ele. Qual carro que eu entro? Pode ser nesse preto aqui. Vamos lá, meu irmão. Bora, cara, bora. Eu deixei marcado aí, ó. Pra gente parar numa rua antes, pra evitar barulho. Pessoal, quando a gente tava lá mais cedo tinha, tipo, três pessoas, depois tinha umas seis. Então não sei quanto deve ter agora, viu? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, pô. Aí, para aí, para aí, para aí. Dá pra subir um pouquinho a montanha só, mas só um pouquinho. A esquerda aí, ó. Vira a esquerda. Não, 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 não. Posso pilotar, cara? Você não tem problema? Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar. Segue aí, gente, segue aí, gente. Entramos aí no carro. Ó, desliga o farol agora, rapaziada. Caraca, que bagulho tá da hora, rapaziada. Tô moscando aqui. Não vai subir. Vem. Boa, boa, boa. Boa. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Vamos parar, vamos parar. Ó. Seria legal ficar um dentro do carro aí, só para resgatar a gente, né? Pode deixar para mim, pode deixar para mim. Não fique agachado que não atira, pô. Bom, bom, bom os caras. Bora, 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 bora. Bora, gente, bora, gente. Foco total, foco total. Esse portão aqui, eles largam sempre abertos, tá? Vai dar o portão fechado. Tô fechado. Tô fazendo um peido. Caraca, velho. Ah! Já tem um ali, vamos render, ó. Vamos embora, vamos embora. Nem percebê-lo, gente, ó. É o cowboy! Parou, parou, parou naqueles aí. Caralho, mano. Agora eu posso entrar aqui, olha que eu quiser. Relaxou, relaxou. Pega ele. Pensa esse cowboy, pode pegar ele, pode pegar ele. Caralho, que da hora, rapazado. O cara foi fazendo muito resenha, mano. Pode pegar, pode pegar ele aí, ó. Que foda, mãe. Vem, vem, vem. Agora... Que isso? Que isso, cara? Matou um dos nossos, cara. Calma, cara. Calma, 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 calma. Relaxou. Foi matar o cara? Tá bem que não matou o cara. Olha o gêmeo aí, gente. Olha o gêmeo aí. Aceita, 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 aceita. Relaxa, a gente vai conversar. Se tiver de boa, a gente tiver ideia. Tem mais alguém aqui nessa fazenda? Fala a verdade. Tem, tem. Bora, bora, bora. Bora, bora. O resto não quer saber, não. Vamos nele, vamos nele. Leve o mano. Pegamos o cara, gente. Olha a reviravota, gente. Olha a reviravota, gente. Olha a reviravota, gente. Cadê o cara que caiu? Bora, pessoal. Bora, pessoal. Tomaram o celular do cowboy? Vamos tirar você da fazenda e vamos levar você. Vamos levar você pra conhecer o motoclube agora. Vai dirigindo, vai dirigindo. Vai conhecer. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Bora, bora. Aí, Carioca. Pegamos, Carioca. Pegamos mesmo, vai rodar, filho. Rapaz, essa é a arte do desenrolo. Tu é mais do Brasil, Brasil. O Camarronca pra bochecha, tá ouvindo, filhão? Peraí, bochecha sou eu? É, tu né, rapaz? Tá louca? Tá gostando quando tá com a canoira na boca, rapaz. Aí, ó. Conhece o Arém, o templo sagrado? Ah, muito obrigado. Agora tu vai, filho. Agora tu vai chorar um pouquinho. Abriu. Abriu, boa. Boa. Aí, rapaz. Trazenda e bomba. Passou rápido com ele. Espera todo mundo chegar agora. Tem que ver, temos outro lugar pra levar ele. Peraí, peraí. Vamos levar ele na salinha lá. Salinha? Vamos levar na salinha. Vamos levar. Qual que é a salinha? Onde que é? Seita, seita. Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Vamos levar lá. Vai tomar o Teriri agora. Vai tomar o Teriri agora. Onde que seria essa salinha, gente? Onde que seria essa salinha? Vai pro cantinho da sacanagem. É o cantinho. Esse aqui é o cantinho da disciplina. Ah, ó, cara! Vamos aí, vamos aí. Vamos lá, vamos lá. Entramos, gente. No cantinho da disciplina. Eita! Que isso, cara? Aqui é uma areia mesmo, é? Pessoal, deixa eu falar agora, deixa eu falar agora. A situação é o seguinte. Eu com meu amigo carioca, primeiro eu fui sozinho nesse morro. Eu nem sou daqui da quebrada do motoclube, viu? Mas eu vou falar pra vocês e vocês verem se isso é disciplina. Eu cheguei lá, cara, pedindo pro cara, na maior humildade, se ele conseguia, cara, por gentileza, me ajudar com uma oportunidade pra ser um segurança. Ele me deu um murro na cara. Ele me deu um murro na cara. O que é isso? Falou assim, vou dar por... O que tá falando é isso. Falou assim, oportunidade, oportunidade, você vai buscar. É no inferno, sai daqui. Já deu uma bicuda na minha moto, eu tava com uma bis. Aí roubaram a minha bis, né? Nisso eu pulei o muro, peguei a bis de novo. E aí eu encontrei o Carioquinha. Falei, Carioquinha, vamos lá buscar a moto de volta, cara. Pedir pros caras na humildade. Aí o Carioquinha foi pedir a moto. Sabe o que eles fizeram com você, Carioquinha? Roubaram, filho. Me pegaram de porrada também. É, é, é. Aí logo roubaram mais um nude, meu querido. É, é. E aí, cowboy, vai falar nada não, cowboy? Vamos matar ele, vamos matar ele. Aí eu falei assim... Carioca, fica de novo. Aí os amigos dele começaram a me dar uma trambolhada, assim. Sabe esse cara tá coquinho, cara? Tando encocado assim, ó. Deixa eu dar uma palada. Aí eu fiquei cheio de ódio, cara. Fiquei cheio de ódio. E aí, pessoal, ele pegou um pedaço de pau, taco de vesbo, e deu uma paulada em mim. Que isso? Papo reto, papo reto. O cara é um mentiroso. Olha a cara do boneco, mano. Não, bota o cara forte. Dolores, dolorosa. Será que agora é a hora, cara, da sua morte? Ou será que você tem mais alguma chance pra agregar? Eu acho que a situação é a seguinte, gente. O cara me desrespeitou, tá ligado? O cara mexeu comigo. Ele vai tomar, cara. Atenciona. Atenciona. Atenciona dele, gente. Atenciona dele, gente. Atenciona dele. Atenciona dele. Atenciona dele. O que é isso? Mataram o cara aqui, cara. Até mataram o outro, né? Atenciona. Você me desrespeitou, pessoal. Me desrespeitou na íntegra. Gostei de ver, gente. Gostei de ver, gente. Gostei de ver aí, ó. Como que foi. Pessoal, agora é o seguinte. Vou devolver a sua arma. E como papo de cumprir, eu vou cumprir. Agora eu vou lá roubar os carros de vocês. Fechado? Boa, boa. Vou deixar a arma aqui no chão, aqui, ó. Ó, soltei a arma. Soltei a bala. Nem usei, nem usei. Agora é o seguinte, rapaziada. Vocês querem que roubam quantos carros aqui pra vocês gerar um lucro? Três? Peraí, ó. Três carrinhos aí, tá ótimo. Ah, já ajuda. E aí, já vai dormir, ô carioquinha? Vou nada, eu vou manter, paisão. Então vamos agora no barato de roubar os carros. Caraca, que da hora, mano! Tipo, é o seguinte. A continuação desse vídeo já foi gravada, tá? Já passou umas duas horas aqui que eu tô falando com vocês. Deixa eu até ligar a luz aqui. Já é quase seis horas. Caraca, mano! Que rolê que virou o próximo vídeo também, que vocês vão ver depois. Que bagunça, cara. Isso aqui ficou sensacional. Então, gente, peço muito, por favor, pra vocês... Eu já deixei o like, meu. Deixei o like no começo, rapaziada. Mano, é incrível, velho. Simplesmente... Todos os vídeos do Paulinho são muito bons. Mas esse aqui tá sensacional, velho. Faz o seguinte, então, ó. Mas já comenta aqui, rapaziada, o que você quer que eu traga essa continuação. Tranquilo? E se não é esse vídeo do canal, se inscreve nessa foto pra gente. E deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Belezinha? Então é isso. Um forte abraço. Valeu! Falou! E aí